E uma temporada de tantas incertezas, eu acho que se tem algo que a gente pode cravar com toda tranquilidade aqui é que o torcedor do Atlético não conseguiu desfrutar do ano do centenário. E era um ano extremamente aguardado, era um ano de muita expectativa pelas promessas feitas pela diretoria e pelo próprio orgulho do torcedor do Atlético de alcançar essa marca num momento muito positivo da história do clube. Eu acho que, por exemplo, se o ano do centenário fosse antes, por exemplo, dos títulos que a gente ganhou a partir de 2018 eu acho que a relação com o centenário seria completamente diferente. Mas, pô, o torcedor do Atlético que viu o Atlético ganhando 18, 19, 21, chegando em final de Libertadores de 22 eu acho que esses anos eles foram um grande sem sequência. Sim, o Atlético pode brigar por títulos, sim, o Atlético pode chegar mais longe. E a expectativa era que no ano do centenário a gente tivesse mais armas, a gente tivesse mais capacidade de chegar longe, tanto nas Copas quanto no Campeonato Brasileiro. Mas não foi isso que aconteceu. E eu fico tentando entender o que foi o centenário do Atlético dentro do clube. E eu não quero ir para o discurso normal, ou o discurso do senso comum, que o Atlético não investiu mais do que vim investindo em uma temporada relevante para a história do Atlético. Uma temporada que o próprio Petralha já tinha demonstrado uma expectativa muito grande em relação a esse ano. Então, se você for parar para pensar, o Atlético teve o maior salário da história do clube, que foi o salário do técnico Kuka. O Atlético teve a maior folha salarial da sua história, que é a folha salarial atual. O Atlético teve o maior investimento em reforços na história, na janela do início do ano. O Atlético tentou sair de uma base de investimento que vinha sendo aumentada a cada ano, mas eu acho que dá para dizer que esse ano aumentou mais do que vinha sendo esse progresso. O grande ponto é, como o resultado não veio no campo, é natural que a gente olhe para onde faltou. Imagine, com mais investimento talvez não faltasse. Com mais investimento talvez a gente tivesse chegado lá. Com mais investimento talvez a gente tivesse sofrido menos. Mas eu acho que vai além disso, sabe? Eu acho que a cobrança por reforços que não vieram faz todo sentido por parte do torcedor do Atlético. A cobrança dos reforços que não vieram, assim, é necessário porque acho que o Atlético cometeu um erro muito grande de não entender que alguns reforços poderiam mudar completamente a briga que o time tem para a sequência do ano. seja uma briga contra o rebaixamento, seja uma briga por títulos, então não tem como a gente descontemporizar tudo que foi esse cenário de omissão ou de pouco caso em uma janela tão importante. Mas eu acho que tem muito a ver com o clima, eu acho que tem muito a ver com o ambiente. A impressão que eu tenho hoje é que o ambiente do Atlético é um ambiente frustrado, muito porque não teve ambiente de centenar. Em nenhum momento existiu um ambiente de centenar. A gente teve até alguma esperança nas ações que o Alex Leitão fez ali no começo do ano, mas foi só. A gente não viu um comportamento diferente do Atlético dentro de campo, a gente não viu uma ambição diferente do Atlético no mercado da bola, principalmente na janela de meio do ano, a gente não viu uma diretoria engajada no ano para motivar o torcedor. Então, no final das contas, o Atlético está vivendo mais um ano, só que dentro do clube parece que não entendem que a frustração é que transformaram o centenário em mais um ano comum. Transformaram o centenário em mais um ano, que beleza. Hoje, por exemplo, as desculpas que essa diretoria do Atlético fala dar, parece que poderiam fazer sentido não se fosse o centenário. Entendeu? Então parece que o Atlético se negou a viver o centenário. O que é muito triste, tá? Parece que o Atlético se assustou com o centenário. O Pedro do centenário, ele só voltou contra o Atlético. A impressão que dá que o peso do centenário, em um momento, ele foi a favor do Atlético. Isso é muito, muito triste, porque tinha que ser um ano que a narrativa nos favorecia. O Atlético ia se superar porque, pô, é o ano do centenário. Porque o Atlético ia competir mais, porque o Atlético ia lutar mais, porque o Atlético ia querer mais, por quê? Porque é o ano do centenário. Porque o Atlético ia se esforçar mais, expor, porque o Atlético ia montar um time melhor, por quê? Porque é o ano do centenário e nada disso aconteceu. Um aumento de investimento, beleza, aconteceu, mas é natural, já vinha, aconteceu. O grande ponto é que a gente não deu um salto que se imaginava. O Atlético ia ter até um bom time. Acho que poderia ter um time melhor se os apóstol tiverem, se os apóstol tivessem dado o retorno imaginário. Mas eu tô falando de ambiente, eu tô falando de contexto, eu tô falando de sentimento, sabe? Um torcedor do Atlético que frequenta a Arena da Baixada, um torcedor do Atlético que frequenta jogos. Cara, ele divide comigo. Em nenhum momento a gente teve um cenário ali de, pô, de viver algo especial. E, cara, eu lembro dos comentários nas temporadas passadas, né? Muita gente me perguntava, pô, Thiago, será que o Petralha não tá investindo porque ele tá deixando tudo pra investir no centenário? Pô, Thiago, será que o Petralha, ele tá fazendo essa reserva pra quando chegar o centenário o Atlético ter um poder de investimento maior? Então, é algo que o Atlético, ele foi nutrindo no seu torcedor. Ele foi nutrindo com promessas, ele foi nutrindo com uma expectativa desde muito, muito tempo. E agora, o torcedor, ele fica muito frustrado no momento que o Atlético precisa do torcedor, que não é à toa. O torcedor, ele tá frustrado por toda a razão do mundo. O torcedor, ele tá frustrado e é muito fácil de entender o porquê. Só que agora, que o Atlético tá numa situação complicada, ele precisa que o torcedor enche a arquibancada e faça a diferença pra que esse time passe nas copas, se classifique em confrontos difíceis e, principalmente, não se complique no campeonato brasileiro. Só que é isso, vem sendo esse o resumo da relação do Atlético com o torcedor. Um Atlético que leva pouco em consideração o torcedor, um Atlético que dialoga pouco com o torcedor, um Atlético que, em muitos momentos, é injusto e trata mal o seu torcedor. Só que, no final das contas, na hora da necessidade, é um Atlético que recorre a quem? A quem sempre tá do lado do clube. Ao torcedor do Atlético. A quem sempre tá junto da equipe, que é o torcedor do Atlético. Então, o torcedor do Atlético dá pra dizer com tranquilidade que ele foi a grande vítima desse ser interato. Ele foi a grande vítima das promessas falsas, ele foi a grande vítima da falta de engajamento por parte do clube, ele foi a grande vítima dos vexamos dentro do clube. Então, assim, eu espero que na próxima temporada, sem essa questão do centenário, o torcedor possa viver um ano melhor com o Atlético. Que a gente termine esse ano sem nenhum tipo de susto e que 2025 seja um ano melhor pro torcedor. E que o Atlético interprete melhor o ano que ele tá vivendo. Porque ano que vem também vai existir pressão. O Atlético, ele se colocou no patamar que não é qualquer coisa que satisfaz o torcedor. Aquela famosa frase do vocês só querem vantagem. O Atlético, ele se mostrou e ele se posicionou de uma forma durante muitos anos que mostrou que o Atlético tem toda a capacidade de competir. Até agora o torcedor não aceita menos e o torcedor tá certo. O torcedor do Atlético não pode se contentar com menos, o torcedor do Atlético não deve se contentar com menos. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Passo delicado pra tocar, Lênção. Tô chato pra caramba pra tocar, mas enfim, faz parte do jogo.